Música Hoje eu vou fazer uma salada de feijão branco para acompanhar o almoço Eu tenho feijão branco aqui cozido al dente A gente pode cozinhar ele na pressão ou pode deixar de um dia para outro de molho E cozinhar ele sem pressão, desde que ele fique al dente, bem firme Eu tenho aqui vagem ferventada, a gente ferventa ela, joga ela na água quente Depois que tira, dá um choque térmico nela com água fria, para ela ficar verdinha assim Vou colocar aqui agora o sal, o sal é a gosto, vou colocar o sal antes dos demais ingredientes Que é para o sal pegar no feijão e na vagem Vou mexer Ó, misturei bem o sal Vou colocar aqui uma cebola média roxa picada Que é para ficar colorida a salada, né Vou mexer elas aqui, ó Só para ficar separadinha Vou colocar mais ou menos 100 gramas de calabresa frita Depois que eu fritei ela, eu coloquei ela no papel toalha, né Para ficar sequinha Vou colocar um pimentão amarelo defumado Eu não mostrei defumando ele, mas não tem segredo nenhum A gente coloca ele na chama do fogão a gás Usa um pegador, vai virando ele Até a pele dele ficar bem escurinha E depois só lavar com aquela pele solta Muita gente não gosta de comer o pimentão Porque fala que ele é indigesto Então fazendo esse processo aí ele fica melhor Vou colocar tomate em cereja Cortado ao meio Quem preferir pode colocar ele inteiro Se cortar ele ao meio Põe mais pouco Porque se nele junta água Vou colocar uva passas Uva passas é a gosto Se não gostar Do agridoce dela não precisa colocar E por último aqui eu vou colocar pimenta calabresa Pode ser pimenta do reino também Vou misturar Aí eu estava me esquecendo do azeite Que além de dar um sabor Dá um colorido na salada O azeite é a gosto Coloquei aqui um fio bem grosso Vou mexer novamente Então está pronta aqui a salada Quem preferir pode colocar ela numa travessa Para levar até a mesa Para ficar mais caprichada Então está pronta aqui um fio bem grosso E aí Tchau 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 Tchau